Eu quero agora também continuar nesse tema, dar só uma olhada com uma paisagem, inclusive, que é bonita mesmo assim, mas não tão bonita como se não tivesse a queimada, né? Obviamente, e é claro que a prevenção, gente, é a melhor forma de combater esse mal nessa época de tempo seco que nós estamos vivendo. Vamos ver o BT. O BT. E outros serviços essenciais. Por isso, todos os anos, a empresa Furnas Centrais Elétricas promove campanhas para proteger os mais de 21 mil quilômetros de linhas de transmissão de norte a sul do país. São campanhas de esclarecimento, de conscientização junto à sociedade para que ela não faça queimadas, não solte balões, que também é uma outra ocorrência que causa muitos prejuízos, não só ao meio ambiente, mas também às linhas de transmissão. Nas 334 unidades de conservação em todo o país, houve uma redução de áreas queimadas. No ano passado, foram 860 mil hectares atingidos por incêndios. E este ano, de janeiro até agora, foram 250 mil hectares. A gente aumentou as ações de prevenção para a proteção dessas áreas e estamos dando continuidade à formação dos brigadistas, formação dos servidores e adquirindo equipamentos, adquirindo novas tecnologias para fazer frente a esse problema. Para evitar queimadas, algumas dicas importantes. Nunca queime o lixo doméstico, folhas secas e entulhos. Não jogue pontas de cigarros acesas nos acostamentos de rodovias e regiões de matas. Acampou? Apague a fogueira com água ou abafe com terra. Ligue o 913, a gente vai estar à disposição e não use o fogo nesse período agora. Vamos se proteger, proteger os nossos bens e proteger o nosso meio ambiente, que é tão rico para a nossa vida diária. Então, vamos lá.